Fala rapaziada tudo certo? Galera é o seguinte, hoje eu vou estar trazendo para vocês um vídeo replay com algumas partidas Essas mesmas partidas me fizeram chegar a 7k E ai vamos estar vendo uma partida aqui pessoal que foi até engraçado de enfrentar porque eu não sabia criar esse daqui aqui de moddate É 3.8, 3.0 e 3.0, porque geralmente está vindo muito daqui de log bait com valquíria ou então com cavaleiro Mas geralmente com valquíria e guardinhas tá? Mas também tem essa versão ai de mineiro bombado ou com princesa e espelho Ou com princesa sem espelho ou então com goble com dardo e espelho e mineiro bombado Mas tá bem difícil encontrar uma partida espelhada E ai na hora eu pensei que poderia ser um log bait clássico né Faz uma partida boa, muito boa E aqui muitas vezes por eu não ter esqueletinhos Eu precisava sempre estar usando o Usando o espirito de fogo para parar o príncipe e o canhão Na hora que ele usou, pra vocês terem ideia tá? Ele usou aqui por exemplo barril, guardinhas, goble com dardo E até então eu pensava que era um deck de log bait padrão né Não esse deck de log bait com mineiro bombado Ou então esse de 3.8 né Mas quando ele usou o príncipe ai matou a charada Ai eu pensei esse aqui é o 3.8 que eu usava E aqui ó Vocês podem estar olhando o seguinte Eu nunca vou jogar o espirito de fogo longe do príncipe Para o espirito dar um dano no príncipe Não A minha intenção é sempre usar o espirito de fogo para parar o dash do príncipe Porque eu não posso usar o espirito de fogo longe Sendo que o príncipe tá vindo com o dash Se eu não der um jeito de parar o dash do príncipe Ele vai me dar muito dano Seja no mineiro bombado ou então na torre E a jogada praticamente vai ser sempre essa Defender o príncipe com o espirito de fogo e canhão E as outras partes eu consigo sempre defender com tronco E o especial geralmente é sempre voltar usando para causar um dano na torre Ou então para destruir as tropas dele Tropas no caso Góble com dardo Guardinhas Patifes Eu não vou usar o príncipe Príncipe não O mineiro bombado no ataque Raramente Só vou causar dano com ele lá Para defesa Mas geralmente para chegar na torre dele vai ser sempre o barril Não O cara já veio muito afabado Gastou ali os platifes no caso E eu acredito que ele sabia que eu tinha tronco E eu acredito que ele sabia que eu tinha tronco Tronco espelhado no caso Mas sempre causando dano lá em cima Sempre O barril O barril chega lá A dano não acerta É Aqui O porquê que eu usei o mineiro bombado na ponte para definir o goble com dardo Eu estava imaginando que ele jogaria o barril E vocês vão ver que não vai ser somente essa jogada feita agora Mas vou usar sempre o mineiro bombado em cima das tropas dele E claro Já tenho o tronco espelhado Só vou segurar para usar quando necessário Olha, dano Causar dano Essa aí foi uma das unicas vezes que eu usei o mineiro lá em cima Se a princesa dele foi muito ruim Olha, viram? Veio o espírito mais fino Tronco de morro Troca parte O mineiro bombado em cima da ponte E colocar o especial Depois que eu vou derrubar as tropas deles Continuating Isso nunca 손zinha Praticamente é esse aí, rapaziada. As partidas são todas seguidas desse jeito aí. Ó. Troca. De novo. Especial lá em cima. Deu... Deu pouco dano, na verdade, né? Lá em cima. E aí vou usar a barra defensiva agora. Porque não tinha como defender o príncipe de outra forma, né? E eu acho que ele vai gastar o tronco agora. Tronco não, foguete. O príncipe é uma carta muito boa, né? Mas nesse método, do jeito que tá... Não tá compensando com os S-Bot. Porque tá vindo muito gigante elétrico espelhado. Eu preciso sempre ter alguma construção. Pra defender esse gigante elétrico. Porque... Se eu uso mineiro bombado... Mineiro bombado é resetado toda vez. Toda vez. Toda vez. Eu vou... Vou mostrar isso aqui pra vocês. Isso daqui também é muito boa. Porque eu sempre tenho vantagem... Por conta do ciclo... E... O espelho. A partida contra 2.6 também é muito boa, né? Aqui, ó... Usei o barril porque eu pensei que ele tinha usado o barril dele... Mais... Mais... Colado na minha torre. E ele jogou mais recuado. Eu sempre uso o especial do... Do mineiro. Porque... Consegui dar uma bola aos guardinhas, né? Só vai ter... Uma parte daqui que eu vou mostrar pra vocês. Não sei se vocês vão aprender. Algumas coisas que eu poderia ter feito diferente, tá? Uma parte daqui que eu perdi aqui pra um cara. Esse barril que eu errei foi ridículo, viu? Eu pensei que ele ia usar colado na torre, mas ele não usou. As guardinhas, pessoal. Reparem no dano naquele caso. Se, no caso, tiverem comida cheia, tá? Se eles não tiverem comida cheia, eu vou tirar praticamente 1.000 de vida. Foi, ok... Uns... Seiscentos e alguma coisa, né? Seiscentos e cinquenta. Seiscentos e oitenta, talvez. Seiscentos e oitenta, talvez. Seiscentos e oitenta. Frio. Ó. Se eu usar o tronco pra defender a princesa, eu ia ficar sem o... Alguma carta pra defender o barril, tá? Mas vocês podem estar reparando que a gente já igualou praticamente o dano nas torres. E ele começando bem na vantagem. Pessoal, vocês vão reparar sempre um incidente. Eu não uso... O... Mineiro Bombado pra... Fazer o especial dele. Em cima da Valkyrie, tá? Porque... De um jeito ou de outro, eu vou precisar defender a Valkyrie. Os guardinhas eu consigo defender com espírito de fogo, com princesa, com tronco, se necessário. Usar o tronco. Mas geralmente eu sempre guardo o tronco pra... Pro barril dele. Tá? Mas a Valkyrie eu sempre vou defender ela com... Ó. Vocês reparem o seguinte aqui, tá pessoal? Voltando um pouco o assunto. A Valkyrie eu sempre vou defender com Mineiro Bombado. Raramente eu vou usar o canhão pra defender ela. Só quando não tiver com Mineiro Bombado na mão. Mas, por exemplo. Ele usou a Valkyrie. Gastou o tronco. Tá sem guardinhas na mão. Ou, muitas vezes, sem o elixir necessário pra defender o meu barril. Eu vou usar a espelhada. Sempre. Ó. Vocês viram lá, né? Aqui, pessoal. Gastei o tronco. Ele já veio ciclando ali o espírito. Valkyrie. Princesa. Defendeu com o tronco. Gastei o Valkyrie e o tronco. Eu vou forçar lá em cima. E... Sempre aproveitar pra causar guerra. Esse dano da Valkyrie eu poderia ter ignorado. Alguém ignorou. Alguém ignorou. E ele também não ignorou o meu... O meu dono de espírito de fogo, né? Aqui já tava com o dedo ligeiro, né? Esperando o posicionamento de princesa. Porque ele gasta o barril. É só dar um foguetão e um tronco. Mais uma partida bem... Tranquila, pessoal. O pessoal consegue manter o controle. De dano. Consegue chegar lá sempre. De dano. Olha essa partida aqui contra mineiro saico. Que eu acho que é muito boa. Porque... Vocês podem estar olhando o seguinte, tá? Ele sempre vai ter... Um ciclo muito bom. Eu... Acredito que até melhor que o meu. E vai ter resposta pra praticamente... Qualquer combo que eu tente fazer. Mas... Se por acaso... Ele gasta mais do que deve. E eu fazer um combo lá em cima. Ele vai tomar um dano. Aqui eu não sabia que era esse deck. De mineiro. Eu pensava que seria deck de gigante elétrico. Porque... Geralmente tem versões... Com príncipe. E... Rainha. Arqueira, no caso. E versões com... Príncipe. E... Aquela... Broca, né? E... Espírito de fogo e morteiro. E também... Mosquiteira. Mas... Não esse deck. Não estava imaginando que seria esse deck. Aí dos Jatorra Inferno eu já fiquei... Mas que deck é esse? Aí eu... Comecei a pensar nas possibilidades, né? Deve ser o deck de mineiro. Aqui eu já poderia ter força de uma Precisa do outro lado. Mas... Eu preferi não arriscar. Qualquer dano... Já faz a diferença. Qualquer dano... Qualquer dano... Se eu não me engano... Vou segurar o tronco pros... Ah não. Não é que não. Pessoal... Essa jogada aqui que eu fiz... Não foi muito boa. E... Eu parei de fazer. Tá? Mas... É uma jogada seguinte. Que eu tento usar alguma tropa... Alguma construção pra defender... Mineiro bombado... Atraindo a... Atraindo a... Atenção da... Torre Inferno. Só que... Não compensa. Porque eu gasto muito. E aí... Geralmente... O que é que eu faço? Tô começando a ignorar. Nessa partida aqui... Eu vim usar... Essa distração, né? Pra ver se funcionava. Mas eu vi que não compensa. Ó... Vocês viram lá, né? O dano... O espirito de fogo vai chegar lá e vai causar dano. O espirito geralmente tá arrancando quase 300 de vida, tá? Ó... 300 e... 3571. Ele vai ficar com 3270, tá? Um dano de... Praticamente 300 aí. Por aí. Tava segurando o espirito de fogo ali. Pensando que ele usaria os... Esqueletinhos, tá? Vai ter um idioma desnecessário. Ó... Especial. Pra ver o que é que ele gasta lá. Só pra aproveitar. E jogar um... Barril. Esse barril meu aí foi... Foi top. Barril em cima da torre agora. Pronto. Aqui a gente ganha um jogo. E eu acho que agora ele vai vir com mineiro e foguete. Eu já tava imaginando que ele jogaria o mineiro e foguete. Eu esperei de usar foguete. E depois... Já foi meu com mineiro. Ó... Barril. De novo. Ah não. Barril não. Aqui já foi foguetão. Barril especial. Ah não. Aqui só foi pra... Usar o tronco lá no príncipe. Rapaziada. Essa jogada aqui que ele fez. De novo. Aqui eu já tava esperando foguetão. Em cima da torre. Junto com mineiro. Mas ele fez diferente. Ele... Chegou a usar o... O espírito de fogo ali. Depois de ter usado mineiro e roquete. Espírito de fogo. Eu posicionei o canhão ali. Já imaginando que ele jogaria possivelmente atrás o mineiro. Não quer dizer que era certo que ele iria usar ali atrás. Mas eu usei... O canhão mais acima. E posicionei... De uma forma que ele conseguisse... Focar também no mineiro. Tá? E aqui ó. GG rapaziada. Tranquilaço. Mas... Essas partilhas aqui contra o mineiro com foguete. Tem que tomar muito cuidado. Porque sempre tá chegando. Não tem jeito. Ah pessoal. Vocês devem ter percebido aí também essa questão de... De alteração de nick, tá? Eu coloquei... A tag do clã. Obviamente. E... O novo nick. E esse nick agora vai ser permanente, tá? Essa partida aqui contra... ROG 2.6 é muito xarope. Na moral. Pessoal. Aqui nessa parte daqui. Vocês vão sempre reparar o seguinte. Que muitas vezes eu vou estar... Tendo... O tronco dele. Né? Usando o princesa na ponte. Ou jogando o barril já em cima da torre. Ou um pouco mais atrás da torre. E sempre que eu tiver a oportunidade eu vou usar espelho. Sempre. Aqui ó. Vacilo meu. Eu não precisava ter usado esse especial aí. Mas só foi pra dar um dano no... No canhão, tá? Mas eu usei o mais especial por conta dos esqueletinhos. Que o canhão de um jeito de outro ia ficar vivo. Aí pra mim não tava compensando. Ó. Princesa na ponte. Gastar o tronco. Fire. Ou esqueletinhos. E no caso eu sempre seguro o tronco. Quando eu tô com a princesa na ponte. Caso eu saiba que o cara tem tropa terrestre, né? Ele vai dar hog e eu vou dar barril ao mesmo tempo. Tem que gastar fire. Esse espirito aí era pro... O espirito dele focar no meu espirito, tá? Aqui ele já tá com o dedo ligeiro. Vai posicionar um... Um golinho de gelo no meio. Ou não. Vai. Tô pensando que eu vou usar a princesa. Não. Vou segurar o foguete. Pra esse dano aqui não era pra ter sido tomada, né rapaz? Não era. Não era. Não era só a hora que eu pensei. Rapaz, essa faixa daqui não vai dar pra mim não. Mas aí aos poucos a gente foi entrando no game de novo. Por conta de uma jogada com barril. Que foi essa. Essa não, a outra. Vai ter uma outra aí que eu vou usar o mineiro como tanque, tá? Ah, aqui. Essa jogada aqui, qual foi a intenção dele? Ele não queria ter usado a mosqueteira na frente, né? Ele queria ter usado o corredor na frente e a mosqueteira atrás. Só que o que que eu fiz? Coloquei o espírito ali em cima. Pra atrasar a mosqueteira. Usei o canhão e joguei novamente o mineiro bombado em cima da mosqueteira, tá? Eu acredito que vai ser agora, pessoal, que eu vou entrar. Não lembro se é agora. Não, não é agora não. Mas vai ter uma hora que eu vou fazer essa jogada. Ah, aqui. Nessa partida vocês vão ver... Vão ver... Alguns pensamentos contra a Fire dele, tá? Porque ele poderia estar usando como valor. Fire, pega no princesa, pega no... Canhão e por aí vai. Não, agora. Ele vai tentar agora. Ó. Se eu posicionasse no... No meio, no centro, eu ia tomar dano de... Fire e... Corredor. Ó, aqui. Aqui eu entrei. Aqui eu entrei no game. Ó, o tronco pra empurrar a mosqueteira. E causar dano lá com o espírito. Mas não deu muito certo. Ó, pessoal. Aqui eu não... Não risquei defender com... Com o canhão. Porque eu ia tomar Fire, tá? Ou então... O cordão ia bater... De um jeito ou de outro. Vocês viram aqui, né? Ele fez de novo. Tentou acertar a princesa e o... Canhão. Só que aí eu fiz... Um posicionamento diferente. Ao invés de jogar em cima na ponte. Ó, aqui. Eu pensei que o cordão ia passar de um... 6V. Ó, o espírito chegou. Mais uma vez. Mais uma vez. Rapaz, aqui eu tive que ligar com o Hobbit. Porque aqui... Ele acertou. Eu também estava muito logo. Eu estava sempre usando a mesma posição. O Hobbit. Acho que o Espelhado é do Tronco. É o Tronco Espelhado. É o Tronco Espelhado. Então, pessoal. Eu tenho que mandar um choro pro cara. Porque... Essa partida aqui é chata. Mas essa aqui foi... A net que me fez chegar no 7K. Pessoal. Vou mostrar uma partida aqui pra vocês, tá? Uma outra... O vídeo vai ficar um pouco longo. Mas... Cadê? Essa parte daqui, ó. Encontrei o Gigante Espelhado, tá? Tem essa outra aqui. Essa daqui é bem difícil de enfrentar. Porque o cara sempre espelha e cicla mais rápido. E eu geralmente tenho que defender de alguma forma, né? E se eu não tiver construção... Perco a torre. Mas essa parte daqui, ó. Essa parte daqui é boa também. E aqui eu vou mostrar um detalhe pra vocês. E aqui eu vou mostrar um detalhe pra vocês. Que me fez perder a partida, tá? Ou até então... Esse clã aqui eu já enfrentei alguns players dele. E a maioria usa deck de cemitério com balão. Tá? Ou deck de cemitério individual. Ou deck de balão individual com gelo. E geralmente com P.E.K.K. Mas ele usou o Bombardeiro. Depois foi usando o Tornado. Depois usou a P.E.K.K. Eu pensei. Deve ser o deck de... P.E.K.K. Flechas. Tornado e Mago Elétrico. E... Balão e Cemitério. Só que ele usou aquele Dragão Infernal. Eu pensei. Deve ser o deck de... Gigante Elétrico. Aqui eu já posicionei... Esperada a Princesa ali. Poderia... Ter usado só... O barril lá em cima né. Aqui ó. Vocês vão... Já vão ver a diferença tá. Ó. Se eu não tiver construção. Eu perco a terra. É garantido. E ainda chega... Chega pra causar dano na... Aqui eu poderia ter... Usado um Rocket né. Mas eu não fiz. Não. Ah pessoal. Por isso que... Muitas vezes parece até ser clichê. Alguma coisa que... Todo mundo faz direto. Mas não é. É sempre importante... Olhar os replays. Pra repensar em algumas... Jogadas ali que você poderia ter feito de forma diferente. Aqui ó. Olha o vacilo. Ele vai usar... Raio. Um vacilo grande né. E por que eu defendi esse canhão? Eu já imaginava que ele tava com... O gigante elétrico na mão de novo. E é importante ter... Uma construção conforme eu falei pra vocês. Pra defender... O gigante dele. Fora que... Usando um espírito de fogo ali. Me ajudava a ciclar. Ó. Eu vou usar a princesa nesse canto de cá direito. Por que... Se eu usasse ali... Do lado esquerdo. Onde... Tem a torre pra ele vir. Tentar atacar. Ele... Usaria um gigante elétrico. Tal... Possivelmente um bombardeiro. E... Obviamente... Raio. E eu não quero tomar raio. Acho que é só for botão. Botão em tronco. Não sei. Aqui eu poderia ter usado... O mineiro, né? Aqui ele foi malandro. Ele vai dar espelhada de novo. Vamos lá. Ó. Agora eu poderia ter usado... Barril. Aí sim. O mineiro bombado. O cara sempre defende o caminho. Com o... Ó. Aqui fui surpresa, tá rapaziada? Tranco de novo. Pra... Tirar o zap dele ali que ele vai dar. Tronco, tronco, tronco. Tronco, tronco. Aqui... Poderia ter usado a princesa do outro lado. Não do lado da torre. Mas aí... Poderia também ter ciclado. Com o barril lá em cima. E usado... Usado foguetão. O barril lá em cima. O barril lá em cima. Ó. Que focado, rapaziada. Mas... A gente vai... Aprendendo aos poucos aí. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado aí mais esse vídeo, tá? E... Obviamente, como eu falei pra vocês no começo... Eu acredito que eu falei. Mas se eu não falei, eu vou falar. Eu vou estar buscando um 7600 com esse deck. Tá? Esse deck aqui, ó. E eu poderia estar usando outras versões, porque tem... Tem alguns players aqui do top global. Ah, é título de exemplo. O Relay. Tem um outro... Um outro player aqui. Um japonês que tá subindo bem. Esse cara aqui, ó. Mas... Nessa faixa aqui que eu tô. Do 7k. É uma faixa que... Esse deck que eu tô usando com o espelho tá sendo melhor pra mim. Tá? Mas... Quem sabe... Antes da temporada encerrar, eu puxe com esse deck aqui. Tá? Mas, geralmente... As partidas que eu enfrento são... São até tranquilas, pessoal. Porque vocês podem estar olhando aqui o histórico, ó. Deck de golem. Dei um vacilo também. De ciclo. Não ciclei rápido. Deck de lava. Com... Com essa versão aqui. A xarope de enfrentar. Esse deck de cemitério aqui é até tranquilo. Esse deck aqui, ó. De log bait. Eu geralmente tenho que ser mais agressivo. Sempre usou o barril lá em cima e defendeu o cavaleiro dele. Não esperando passar da ponte, mas eu defendo já na ponte. Ó. Deck de cemitério de novo. Deck de log bait. Esse deck aqui... Esse deck aqui foi... Fui um pouco mais agressivo, tá? Não fiquei esperando ele usar as cartas dele. Na hora que ele usou três cartas ali, eu já imaginava qual seria o deck. Porque geralmente é padrão, pessoal. A faixa... Dos... Sete mil troféus. Dos seis e oitocentos até os oito mil. Geralmente é deck padrão. Ah. Usou... Tronco... Fire... E... Espírito de gelo. Vai deck de X-Bow. Ou deck de... Geralmente... Corredor. 2.6. Ou então... Geralmente... Deck Saico. De Mineiro. O que é bem difícil enfrentar. Ó os decks aqui ó. Deck de X-Bow. Deck de Gigante Elétrico. Tá bem ridícula essa carta. Mas praticamente é isso, pessoal. Valeu. Falou. É nóis. Assim... Fuiار me veja. Dois. Depois de eu deixar isso. O que é bem mulherada... Não mas pode ver quando é melhor. Mas vamos... Na hora de ficar See... Mas talvez eu perdão em processo. Agora nós vamos fazerㅋㅋㅋㅋ